Mais uma partida! Mais uma partida! Arrgh! Tira aí a minha! Vamos lá! Vamos sempre! Quem vai sempre? O finalista! Oi! Seu amigo, vamos lá! Atenção perigona da Argentina! Vamos lá! Atira, né? Se você consegue! Atenção! Não é possível! Melhor! GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É da Alemanha! Toma as mãos da Alemanha! Arrgh! Argentina cordeira agora! Atrás do prejuízo! Atenção! O que é? Essa saga tá uma avenida! Avenida aberta agora! Avenida 9 e 1! O que é isso? Close! 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 É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! É GOOOOOL! Tá Alemanha! É GOOOOOL! Tá Alemanha! É GOOOOOL! Tá Alemanha! Meninas lá! É Close! Tá Alemanha! Pera da caixa! Pera da caixa! Pera da caixa! É GOOOOOOOL! É GOOOOOOOL! möglicheaosам! GOOOOOOOL! Alemanha! Valentina! Zero! Alemanha! Alemanha 3 amigo! Eu acho que os argentinos Estão jogando Como nunca E perdendo como sempre Olha o close, olha o close Cadê a marcação, olha o close Tá solto, tá livre, caiu Passou pelo goleiro, close É gol, é gol Gol É gol É gol É gol 4 a 0 Alemanha Faça a sua festa Torcida germânica do Brasil Gostei